Aranha, aranha O sol Beijando as águas ao encandecer Encontra a lua pra fazer valer A jura eterna de uma paixão Alô, mocidade alegre! Agora é a nossa vez! Alô, morada! O mundo te espera! Vem, vem, vem comigo! O mundo que aqui tem, hein? Fogo neles! Amazonas, Amazonas! Veio para a cor! Meu canto é guerreiro! Sou mocidade! Vermeiro no sangue e na cor! Vou pelas águas que Tupã abençoou! Amazonas, meu amor! Meu canto é guerreiro! Sou mocidade! Vermeiro no sangue e na cor! Vou pelas águas que Tupã abençoou! Sou mocidade! Amazonas, Amazonas! E o quê? Amazonas, meu amor! Vem, sim! Vem, sim! Vem, sim! Logo neste novo pique! H outro lado, O mar, e car例えば o banheiro e na cor! Vem, sim! 하시는 cabelo e na cor! O toque do tambor Na reza do Pajé é um ritual Do rio sagrado, a cura pra vencer o mal A linha da mata e pegou O toque do tambor Na reza do Pajé é um ritual Do rio sagrado, a cura pra vencer o mal Ele acabou tudo a pele e morreu Que faz da palha trançado o poema Pra descrever como o suor da sua vida A fé cumpriu esse banheiro a sua vida O sol fecha nas águas ao entardecer Encontra a lua pra fazer fazer A jura eterna de uma paixão Transcorda dentro do meu peito As águas da inscrição Que faz morada em cada teu coração Meu canto é guerreiro Meu canto é guerreiro Vermelho no sangue e na cor Ou pelo as águas que o pão abençoou Amazonas, Amazonas, meu amor Meu canto é guerreiro Sou mocidade Vermelho no sangue e na cor Ou pelo as águas que o pão abençoou Amazonas, Amazonas, meu amor Eu sou o verdadeiro dono dessa terra Olha a maranja Maranja em meu olhar Olha o encanto dessas águas A Yagamaé O rio de amor O sangue em ti As arqu ups As lágrimas De marda do luar Em noite proíbida de amar O brilho que equece amanhã O sangue O ário de vida floresceu, na proteção de bravo anaóis Piara seduz ao cantar, na correnteza caminho Ariê, alê, na mata eco, o forte do tambor Na mesa do bacharro ritual, o rio sagrado, a cura pra vencer o mal Ariê, alê, na mata eco, o forte do tambor Na mesa do bacharro ritual, o rio sagrado, a cura pra vencer o mal E acabou, muda pele moeda, e faz a palha cantar no poema Na desferir, todo suor da sua vida A fé conduz, esse pão será sua vida O sol, beijando as águas ao entardecer Encontra a lua pra fazer valer A jura é plena de uma paixão Transporta dentro do meu peito Nas águas da inspiração Que faz morada em cada coração Meu tanto é guerreiro Sou mocidade Vermelho no sangue e na cor Vou pelas águas que Tupã abençoar Amazonas, meu amor Meu tanto é guerreiro Sou mocidade Vermelho no sangue e na cor Vou pelas águas que Tupã abençoar Amazonas, 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 meu amor Vambora, gente, esse é o nosso samba Vambora aqui, samba de número 6 Quem for, vamos lá já me sei Vambora, meu povo Amazonas, Amazonas, meu amor Beijo no coração